O palco Sunset é um palco especial, é um palco para os inesperados, para aquilo que de repente pode surgir sem ser uma coisa que esteja de repente no imaginário das pessoas que nos vão ver. Porque também no nosso imaginário está exatamente esse facto de ser um palco de misturas, onde nós vamos misturar tendências, vamos misturar reportórios, vamos misturar vidas na música. E o enorme prazer e uma honra de partilhar o palco com o Lambertinho da Vila, que além de sermos grandes amigos, já trabalhámos juntos, já gravámos juntos, acho que temos uma complicidade suficientemente grande para nos podermos atirar a este conceito do palco Sunset. E acho que nos vamos divertir muito.